Fazer um café, acordar de manhã, logo cedo, para despertar, né? Fazer aquele café. Vixe, e agora? Não tem coador de café? O que eu vou fazer? Eita, Araújo, Araújo, que vai pegar as compras e não compra coador de café para mim, meu pai do céu. Eu não vou dar um jeito. Volto. Tem que dar um jeito. E agora? Eu corro na meia ou na calcinha? Eu vou dar um jeitinho aí, já. Olha. Só preciso da renda para poder fazer o café. Fique. Preciso da rendinha. Fazinha. O que serve mesmo? Que café bom é esse? Está diferente dos outros por quê? Coado de um jeito diferente. Coado de um jeito diferente? Como assim, coado de um jeito diferente? Não tem coador de café? Como vou ter que fazer. Isso é coão de... Vou coar de um jeito diferente. Coado de um jeito diferente. Coado de um jeito diferente. Não tem coador de café. Olha o que vai fazer. Tchau, tchau.